Olha que coisa mais linda, mais cheia de festa E a menina que é muito faça E não se balança o caminho do mar Nossa, do corpo do lado, de soro, de pandemia E sou balançado, imagem, poema E coisa mais linda que já vi passar Ai, o que está a casa fazendo Ai, o que está a casa fazendo Ai, o que está tudo e está o destino Ai, ai, beleza aqui é a existino Ai, beleza aqui não está a família Que é o meu barco, que é o meu barco, que é o meu barco. A propriedade de estir Ai, ai beleza que a existir Ai beleza que Deus família Que a planta em paz a sua vida A minha mãe não nasce, ela se peste Quando eu passei, mano sorrindo Tinha e cheia de graça Ficamos linha por casa Tinha e queia deateurs Quero dizer, amor Quero dizer, amor